da sua equipe da educação, professores, alunos, nosso corpo de sede docente e dizer que este momento é um momento sim para a gente comemorar momento difícil que o Brasil está vivendo nós temos presenciado o quanto que os municípios brasileiros estão com dificuldade de pagar a folha de pagamento e aqui em Codó, com todas as dificuldades que o Brasil e a agenda está impondo o prefeito Najib consegue dar as mãos e fazer com que essa crise ela seja enfrentada através da parceria e do trabalho árduo comprometido que ele tem tido não é fácil, Najib, um momento desse onde nós sabemos que o dinheiro é pouco, é bem menor do que os outros anos você conseguir é tocar várias obras importantes como essa, por exemplo iniciada aqui por esse bravo homem da vida pública não só do Codó, mas do Maranhão, Zito Romin te dizer que esse compromisso que você está tendo com essas crianças que a partir de agora, de 5 meses a 5 anos terão mais um espaço, mais um espaço importante um equipamento público para se ter, a mãe ter um local para deixar a sua criança enquanto ela vai trabalhar, enquanto ela vai conseguir ajudar a completar a renda da sua casa é muito e de fundamental importância nós precisamos entender que esse ciclo que está sendo montado de investimentos na educação ele tem que ser na parceria com todos os envolvidos aqui pelo secretário Márcio Gerro é essa grande liderança política que agora Codó o abraça ele fez aqui a referência das obras que o governador Flávio Dino tem feito para a educação desde a escola digna até as escolas técnicas chegando ao ensino superior ampliando a nossa universidade estadual por todo o estado como é o caso da UEMA Sul ele vem colocando esse ciclo agora com as creches a gente tendo as crianças desde pequenas tendo espaço público importante até a universidade é impossível você não garantir um futuro concreto um futuro maior para essas crianças e para essa juventude eu quero aqui, em seu nome, dizer que todas as críticas que você está recebendo, meu amigo não se preocupe que não é a crítica ao Zito, não é a crítica ao Nagib é a crítica àquela turma que está com a abstinência do poder essa turma que mandou durante muito tempo no Maranhão eles mandaram durante muito tempo no Maranhão eles estão com a abstinência e sabem que a cada dia que passa a possibilidade de eles retornarem fica mais distante o trabalho que o Flávio Dino tem feito no Maranhão e aqui em Codó essa parceria que vocês fizeram ela não tem como dar errado então eles sabem que o time que você faz parte o Zito Rolim, o Márcio Gé o Francisco Nagib, o Everton e todos articulados e comandados pelo governador Flávio Dino nós sabemos que aqui é um grupo só, um time só é um time que não vacila é um time que na prática fala na teoria fala e na prática faz você hoje faz parte de um partido e eu tenho orgulho de dizer que o partido do Nagib, que é o PDT que eu sou o presidente estadual aqui no Maranhão você faz parte de um partido que no momento mais difícil da política nacional nós temos a cabeça erguida de dizer que o PDT não tem um colega seu envolvido em confusão de lava-jato não tem um colega seu do PDT que teve a coragem de votar contra o trabalhador lá em Brasília que teve coragem de enfrentar todos os momentos difíceis desde o impeachment da Dilma até agora com a covarde prisão do presidente Lula sempre tivemos lato e o nosso lado foi do trabalhador, é do aposentado e é das nossas crianças portanto eu encerro aqui, Nazito, te fazendo aqui essa homenagem você que iniciou essa obra e você que terminou essa obra eu encerro as minhas palavras também fazendo a homenagem à Câmara de Vereadores os vereadores daqui sabem o quanto que é importante a parceria e não é fácil você ser vereador principalmente nos dias de hoje e vocês são não só guerreiros mas são os verdadeiros políticos que conhecem o problema lá na ponta e tem responsabilidade em estar juntos ajudando o desenvolvimento da cidade um grande abraço a todos fiquem com Deus e contem não só com o deputado Everton mas com esse grupo, com esse time e eu costumo dizer time que está ganhando não se mexe você melhora por isso que Zito já já com o Márcio Jair vai estar nessa seleção um grande abraço para comunicar os três anos o Tessi Ribeiro já dizia que é mais fácil você cuidar das nossas crianças e educá-las do que transformar o homem o prefeito da GIG ele não apenas entrega o equipamento que sou benedito ele abre as portas da esperança concreto e das mulheres pobres terem um local decente um local digno para poder as suas crianças serem educadas e serem cuidadas a partir dos seis meses de idade até cinco anos de idade você imagina só ter um espaço importante bonito e bem equipado e estar cuidados para cuidar delas cuidar delas é com certeza cuidar delas parabéns na GIG parabéns para a gente e Talvez para cuidar delas Dr. Muzина e da SAS Obrigado.